Música Olá, meu nome é Paulo e estamos vendo as questões do Enem de Geometria da Vida. Para melhor ver essas questões, acesse o Enem por Matheus Prado. Vamos ver agora uma questão da parte de geometria que relaciona o sólido com a planificação da sua superfície. Então nós temos aqui a seguinte informação. Alguns testes de preferência por bebedouros de água foram realizados com bovinos, envolvendo três tipos de bebedouros, de formatos e tamanhos diferentes. Os bebedouros 1 e 2 têm a forma de um tronco de cone circular reto, de altura igual a 60 centímetros e diâmetro da base superior igual a 120 centímetros e 60 centímetros, respectivamente. O bebedouro 3 é um semicilíndrico, tá certo? Um semicilíndro com 30 centímetros de altura, 100 centímetros de comprimento e 60 centímetros de largura. Os três recipientes estão ilustrados na figura. Então nós temos aqui os três bebedouros, tá certo? Os dois primeiros são troncos e cones e esse daqui é um semicilíndro. Agora, considerando-se que nenhum dos recipientes tem a tampa, qual das figuras a seguir representa uma planificação para o bebedouro 3? Para compreender o que nós temos aí, vocês até poderiam olhar a seguinte figura para compreender o bebedouro 3. Olha, nós temos aqui a seguinte folha. Essa folha estaria pegando a parte lateral do bebedouro 3, tá ok? Sendo que aqui nós teríamos uma tampa que seria representada, uma parte lateral que seria representada por um semicírculo dos dois lados. Então, ao abrirmos a figura, o que nós iríamos obter seria um retângulo mais dois semicírculos. Então, a figura que seria a planificação do bebedouro 3 seria obtida dessa forma. Então, é interessante que seja observada a figura para entender o que significa fazer a planificação da superfície do bebedouro 3. Então, nós teríamos aí como resultado que seria obtido a alternativa E, tá ok? Então, na alternativa E, nós teríamos essa figura aqui. Tá ok isso? Então, para melhor ver essas questões, acessem www.guiaenem.org.br Meu muito obrigado.